A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ele não fazia isso todos os dias, era só de vez em quando. Como? O Francisquinho. Chegou a ir à escola muitas vezes. Chegou, chegou a ir, mas a maior parte dos dias não ia. Dava faltas, não era? Dava faltas. Dava faltas. É uma das objeções. O professor também não era assim uma grande coisa. É uma das objeções. O professor era o que a gente chamava republicano. E era aleijado a mão direita. E assim a mão torta. Eu só ensinava a ler, não ensinava a escrever. E o Francisco dizia, ah não, não vou. Fico aqui, fico aqui com o nosso senhor escondido. Fico aqui. Portanto, o Francisco nunca chegou a aprender a ler nem a escrever? Chegou. Ah bem. Talvez tenha aprendido as primeiras letras, assim, qualquer coisa. Francisco Marto, nove anos. A prima Jacinta Marto, sete anos. E Lúcia dos Santos, dez anos. As três crianças, filhos de gente humilde, os três pastorinhos da aldeia de Aljustrelde, que ficaram conhecidos em Portugal e no mundo pelas visões de Nossa Senhora. Mas antes, das ditas aparições na cova da Iria, em 1917, rezam as memórias de Lúcia, que aconteceram um ano antes, em 1916, três outras visões, as de um anjo. Lúcia só divulga estes factos. Em 1937, nas suas memórias e dos registros em papel para o terreno real, o tempo foi grande escultor. Há 54 anos que a irmã Lúcia não revisitava os lugares da sua infância. Tempos de criança, passados na companhia dos primos. Campos fora, os primos guardavam o rebanho. Agora, aos 93 anos e com proteção policial, em primeiro plano, é com este aparato de segurança que a irmã Lúcia regressa às origens. Lúcia é muito diferente. Loca do Cabeço nos Valinhos. Outrora, Campos Agrícolos e de Pasto, em volta de Aljustrelde. Primavera de 1916. Aqui acontece a primeira aparição do anjo aos três pastorinhos. Não tenham medo. Eu sou o anjo da paz. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Só um pedaço da pedra está lá, onde estava o anjo. O resto é guardado no santuário. Mas foi esta pedra, que a irmã Lúcia, em 1946, mostrou ao doutor Galamba. Sim, sim. No local, onde Lúcia, aos nove anos, se ajoelhou com os dois primos aos pés de um anjo brilhante. Tá bom, tá bom. Deixa ele. A vidente, agora com 93, posa para as fotografias de arquivo. Aqui, aqui, ela que olha para aqui. Isso. Vamos. Vamos a falar. Imagens raras de captar. Já que, logo aos 14 anos, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, encaminha Lúcia para o Colégio das Freiras Duroteias, no Porto. Alegadamente, para a proteger dos peregrinos, pois, após as aparições, a condição de Lúcia passa a ser a de uma vidente, uma milagreira. Tornava-se, por isso urgente, protegê-la e educá-la. Lúcia só tinha começado a ir à escola, depois das aparições. Aos 18 anos, a freira segue para Espanha, para a casa que as Duroteias tinham em Pontevedra. A irmã só regressa a Portugal em 1946, entra na clausura do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. O caminho de vida de Lúcia é de retiro e solidão. Há muito isolada, no silêncio e oração do Carmelo, numa vida de recolhimento. Este é, por isso, documento histórico da vidente de Fátima. Ninguém quer perder o momento. A louca do cabeça. O anjo. Os três pastorinhos. Oh, S. Maria, só um bocadinho ao lado. Rui, Rui, Rui. Rui, deixa, deixa. Vai, desculpe o lado, deixa estar. Por onde passa, a irmã Lúcia atrai multidões. Lúcia já é a santa do povo. Todos lhe querem tocar. É assim, aos 93 anos, foi assim, praticamente uma vida inteira. Mas tem muitos familiares. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Muito rápido. Agora que posso dar o início à tia, conversando. Eu não posso meter muito, não posso andar muito fora de casa. O povo se me apanha, já não dá, não sei. Eu até aqui, viro ao médico. Quando preciso. Se ouvir, se eu assim. Tem que ser num dia que não haja consulta, para não haver povo. Carro, 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 carro. E a horas que não haja ninguém. E aí está, seis anos, eu já apareço. Com as limitações próprias da idade, Lúcia segue a caminhada neste regresso a casa. A irmã revisita as suas raízes. Próxima paragem, local da segunda aparição do anjo no verão de 1916. Foi aqui, no quintal da casa de Lúcia, junto ao Poço. Havia um carreiro, todo assim, e nós sentávamos lá em cima, com as pernas estendidas para baixo, e vinhamos a escorregar de lá para baixo até aqui. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós designos de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações de sacrifícios. Como podemos fazer sacrifícios? De tudo o que puderes. No nosso quintal havia figueiras, em cima no pátio. Era um pátio, era um pátio assim grande, e havia umas figueiras também grandes. E depois, quando nós chamávamos o arreneiro, descia-se uma escadita para baixo, e descia-se por ali até ao Poço. E aquele terreno, todo por ali, era dos meus pais. O anjo de Portugal voltaria a aparecer pela terceira vez às três crianças, no outono de 1916, na Loca do Cabeço. E ainda agora estava a começar a história dos três pastorinhos, as três crianças que todos os dias levavam o rebanho a pastar pelos arredores de Fátima. Nem havia o que comer, nem havia onde se comprasse, nem havia dinheiro para se comprar. Só que se apanhava no campo. Na pequena aldeia de El Justrelde, recuperam-se as casas onde nasceram e cresceram Francisco, e Jacinta Marto, e Lúcia dos Santos. Guardam-se e cuidam-se religiosamente todas as mobílias, todos os objetos. Hoje, estas humildes habitações são um local de culto e rumaria. Fragmentos de uma vida. A Freira Carmelita dirige-se agora à casa onde nasceu e viveu com os seus pais. Lúcia era a mais nova de sete irmãos, cinco raparigas e um rapaz. O que estava a chover, o que estava com os calor e a gente vinha a transpirar e assim, cada um de nós, nestes cabigas, tinha uma muda de roupa para mudar e não ficar com a roupa molhada. A Glória e a Carolina, a Glória trabalhava com a treza, a costura. E a Carolina dedicava, não gostava de estar em casa, ainda dedicava-se mais a andar com o pai nos campos. Há também passagem obrigatória pela igreja paroquial, a tal, onde o pequeno Francisco Marto optava por fazer gazeta em vez de ir à escola. Parqueiro, tiristei. Olha, o sacrário do tempo das aparições. Deixa eu ajudar aqui. Seu Deus, eu traigo, adoro, Nossa Senhora do Pai, que está no coração. Cuidado aí, cuidado aí. Rune ao Santuário de Fátima. O sedário mantém-se. Ninguém fica indiferente à presença de Lúcia. Onde está a Mary? Sim, sim. Sim, olhe um jantinho aí só. Olha aí, Sr. Jardim. Se o Carmel está a basílica, se a sua banhada na rua... Não, 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 não. Não, 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 não. Já está tudo previsto, irmão Lúcia. Vai da ambulância, porque a gente está fazendo pressão, não é ambulância, mas na ambulância é o melhor, é o melhor a mim. A primeira vez que a gente tem duas coisas... E já tinha uma vez ali, só entre, a parte de trás da basílica, e o Carmel, por quatro horas, já estive seis horas. Seis horas, estive ali parada, sem o carro poder andar. O povo ia olhar os homens, até subiam para cima do carro. A polícia dirige-se agora para a capelinha das aparições. Cova da Iriá, local-se da primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de Maio de 1917. Não tenha medo. Eu não vos faço nada. Toda é a vossa. Sim. A irmã Lúcia dizia, que quando viram Nossa Senhora a primeira vez, que ela pensou simplesmente que era uma senhora. Uma senhora muito bonita, uma senhora fora do normal, é claro, mas uma senhora. Tanto que ela dizia que a maneira como se dirigiu a Nossa Senhora, quando ela lhe perguntou o que é que vosso nocemo quer, ela disse que esta expressão era a expressão usada na terra para se dirigir às pessoas mais importantes. E ela percebeu intuitivamente que aquela senhora era importante, mas não percebia que senhora era. Mas a senhora de tal maneira seria real que ela podia confundir com uma senhora, outra senhora. Mas simplesmente haveria o facto da luz ou qualquer outra coisa que eles viam que não era uma senhora normal. E, portanto, isso ficou muito marcado neles. Ai, ó linda senhora, ó linda senhora. Estou mesmo a ver que ainda vais contar a alguém. Lúcia faz Jacinta e Francisco prometerem que não contam nada a ninguém. Mas Jacinta, quando chega à casa... O fenómeno não foi bem aceito. Ninguém acreditava nas crianças. Queres contar? Sabes que podes ir para o inferno por dizer tanta mentira? Se o senhor administrador diz que são os mentirosos que vão para o inferno, eu não vou para lá. Para a Igreja eram coisas do diabo. Para a classe política era obra da Igreja contra os republicanos. Mas o que é certo é que a própria Igreja foi quem se mostrou mais cética na hora de terminar se as visões eram ou não milagre. Só 13 anos depois, o Bispo Dom José Alves Correia da Silva emite um decreto formal onde diz que a mensagem de Fátima é verdadeira. O facto de crianças tão pequeninas se lembrarem e fixarem de tudo é porque aquilo que aconteceu foi extraordinariamente importante. Foi algo que não é normal. Porque é normal eu estar a ter uma conversa com alguém e lembrar-me de alguns pormenores, mas não me lembrar de tudo. Com eles foi diferente, era um sobrenatural, era algo que imprimia, se imprimia na alma daquelas crianças, algo que se gravava e que não conseguiam, eles não conseguiam mais esquecer aquilo. A senhora brilhante, diz Lúcia, vai voltar todos os dias 13 durante os próximos 5 meses e a 13 de junho de 1917, na cova da Iria. Eu pedi à Nossa Senhora que nos levasse para o céu com ela. Ela respondeu Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Depois disso, tu ficas cá mais algum tempo para me fazer conhecer e amar. Francisco Marto Acaba por falecer aqui em casa dos seus pais, nesta cama em 1919 aos 10 anos vítima de uma pneumonia A sua irmã, Jacinta Marto morre um ano depois, em 1920 no Hospital Dona Estefânia em Lisboa com gripe pneumónica uma das epidemias da altura Jacinta tinha 9 anos é sepultada no cemitério de Vila Nova de Ourém quando, 15 anos depois os restos mortais de Jacinta são transladados para o cemitério de Fátima tal como mostram estas fotografias tiradas na altura o rosto de Jacinta está intacto Lúcia e os primos voltam a ter nova visão a 13 de julho na cova da Airia Jacinta e Lúcia viam e ouviam Nossa Senhora Francisco só via mas não a ouvia Lúcia era a única que conseguia falar com a Senhora de Branco o que é que a senhora diz a 13 de agosto as crianças não marcam presença na cova da Airia Lúcia Jacinta e Francisco são presos e interrogados pelo administrador do concelho Arthur Oliveira Santos o republicano e anticlerical quer à força arrancar-lhes o segredo de Fátima vocês não querem falar vou mandá-los fritar em azeite um atrás do outro três dias depois os pastorinhos de Fátima são libertados e a 19 de agosto acontece nova aparição mas desta vez no sítio dos Valinhos a 13 de setembro a 5ª visão aqui na cova da Airia do Calde onde foi depois construída a capelinha das aparições Ave Maria cheia de graça sempre é convosco é virada para a capelinha das aparições que aos 93 anos Lúcia reza Lúcia reza no mesmo local onde há 83 anos mostrou a uma multidão um milagre de Nossa Senhora a 13 de outubro de 1917 na sexta aparição o milagre do sol o sal olha o sal nesse dia de outubro a 13 de outubro era muita gente muita gente já calcularam naquele dia 70 mil pessoas não se estavam sempre a chegar e a avalar chegar dali a avalar de casa e o milagre estava anunciado que havia naquele dia e eles iam para a gente se houver um milagre que pode ver a verdade a gente acredita se não houver milagre nenhum vocês trazem aqui o povo enganado a gente volta-se a vocês que batemos-los todos Vinha então o milagre havia então o sol parou suspenso no ar aquela nuvem e o sol dentro da nuvem começou a desandar Cova da Iria agora Santuário de Fátima é lá que o Papa João Paulo II beatifica a 13 de maio de 2000 Francisco e Jacinta uma cerimónia com protocolo veio Dom Serafim anunciar nada que Lúcia a vidente de Fátima não tivesse já calculado e comentado com a família E antes esteve cá uma sobrinita vinha já veria que se trouxeram uma duas eram até umas netas caritas e eles tiveram a falar disso e eu tinha-se preciso de alguma coisa e nós estamos disponíveis para tudo e tal e eu disse assim olha eu não sei como vai ser não sei como vai ser o protocolo eu tenho que obedecer o protocolo eu estava aqui gostando a esta grada a ver que é assim disse assim oh dia até tem que levar um preto a volta e dá-te mais e dá-te mais e dá-te mais e dá-te dá-me 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 pai deixa-me eu quero ver o seu sorriso e as suas palmas quando o Papa declarar bem-aventurados para sob todo o sempre na eternidade Francisco Marto e Jacinta Marto eu nessa altura não vou olhar para o Papa vou olhar para a prima e quero ver a Irmã Lúcia bater palmas está bem a Irmã Lúcia era muito discreta em falar sobre as aparições mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito transparente nós quando falávamos com ela ela falava com toda a liberdade com toda a vontade sem preocupação de esconder nada e era muito franca muito sincera muito humilde era uma pessoa mesmo com quem dava muito gosto de falar e depois ela via sempre um lado positivo das coisas era muito otimista temos lá um recanto para poder falar a sós com o Papa e depois quando for da sua beatificação não volto já vai atrapalhar muito não é? não é? não sei é assim grandes coisas fazer o Santo Padre não tenho mas gosto de encontrar com as pessoas é só um bocadinho mas apreciava que fosse aquele ali na basílica que estivesse a sós não 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 era? mas pode estar a sós pode estar a sós pode estar a sós sim irmã Lúcia eu vou escrever eu vou mandar por escrito quer dizer vai ter um bocadinho de tempo suficiente para estar a sós com o Santo Padre está bem? só tem gosto está bem? então já não estás a gata comigo? é então estou com todos estou com todos mas gostos de ser um bocadinho a sós com o Santo Padre está bem vai dispor de meia ura d'água o Bispo quer garantir a presença de Lúcia na cerimónia Lúcia por sua vez está preocupada quer privacidade no encontro com João Paulo II João Paulo II APA com grande ligação pessoal a Fátima rezam os manuscritos de Lúcia que a 13 de julho de 1917 Nossa Senhora revela um segredo dividido em três partes três profecias durante muitos anos mantidas em segredo as duas primeiras partes do mistério foram reveladas por Lúcia em 1941 a primeira é a visão do inferno Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra mergulhados nesse fogo os demónios e as almas entre gritos e esmidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor e graças à nossa boa Mãe do Céu que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu se assim não fosse creio que teríamos morrido de susto e pavor e é neste contexto que se segue a segunda parte do segredo o Imaculado Coração de Maria Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração se fizerem o que eu disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz a guerra vai acabar mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI não será outra pior estamos em 1917 em plena Primeira Guerra Mundial quando três crianças guardadoras de ovelhas obras analfabetas da pequena aldeia de Elstrel de um Portugal rural país fechado cantinho do mundo dizem que a Virgem lhes conta que a guerra vai acabar mas que outra virá e Nossa Senhora continua quando vir-lhes uma noite alumiada por uma luz desconhecida sabei que é o grande sinal de Deus que vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre para impedir virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados se atenderem aos meus pedidos a Rússia se converterá e terão paz senão espalhará seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguições palavras de Nossa Senhora sobre a Rússia e diz quem privou com a vidente que Lúcia e os primos quando ouviram falar na Rússia não sabiam o que era pensavam que Nossa Senhora falava de Rússia que era a burra da vizinha na Rússia a Revolução Bolchevique que iria excluir Deus da sociedade começava cinco meses depois da primeira aparição de Nossa Senhora ainda Lenin e o comunismo não tinham chegado ao poder em Moscovo e na Cova da Iria Nossa Senhora já pedia a conversão da Rússia mensagem transmitida a três simples crianças três pastorinhos mensagem da Cova da Iria para o mundo a terceira parte do segredo foi escrita mais tarde em 1944 quando o bispo José Alves Correia da Silva ordena que de uma vez por todas Lúcia escrevesse tudo não deixasse nada por contar o bispo guarda as memórias da vidente em envelope selado e em 1957 deposita o escrito no arquivo secreto do Santo Ofício Lúcia quer que este envelope só seja aberto depois de 1960 a freira explica que a indicação não tinha sido dada pela senhora de branco mas que este é apenas um pedido seu pois Lúcia achava que antes de 1960 o segredo não seria compreendido mas eu perguntei algumas vezes à minha tia e ela dizia que o segredo o testeste segredo não era para se dizer o testeste segredo não era para se dizer e eu disse então então o testeste a tia não disse ao Santo Padre e ela respondeu disse ao Santo Padre mas sempre disse o problema é dele o teste da vidente é lido pelos papas João XXIII e Paulo VI nenhum dos santos padres revela a terceira parte do segredo após sofrer o atentado a 13 de maio de 1981 na praça de São Pedro em Roma João Paulo II ainda internado pede que lhe levem o envelope com o segredo a terceira parte do segredo de Fátima é o atentado ao Papa esta terceira parte do segredo é entendida como uma outra profecia a visão de 1917 que prevê a tentativa de assassinato que João Paulo II viria a sofrer em 1981 Lúcia escreve então vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda ao cintilar soltava chamas que pareciam incendiar o mundo mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro o anjo e os sacerdotes e os sacerdotes religiosos e religiosas e várias pessoas seculares cavalheiros e senhoras de várias classes e posições terminada esta visão disse Nossa Senhora isto não o digais a ninguém ao Francisco sim podeis dizê-lo 13 de maio de 1981 as balas não atingem nenhum órgão vital do Santo Padre por centímetros João Paulo II acredita no milagre o milagre de Fátima vestido de branco que reza por todos os fiéis é o Papa um ano depois a 13 de maio de 1982 João Paulo II vem a Fátima agradecer à Senhora em 1984 o Santo Padre oferece ao Bispo de Fátima uma das balas disparadas pelo turco a Aliaca após algum tempo sem saber o que fazer com o projétil Dom Alberto Cosme do Amaralce decide colocar a bala na coroa de Nossa Senhora e qual não é o espanto quando se verifica que neste orifício o projétil encaixa na perfeição a bala que atinge João Paulo II em 81 tem precisamente o mesmo diâmetro da anilha que une as hastes do diadema a coroa tinha sido feita numa joalharia em Lisboa em 1942 e oferecida à Nossa Senhora pelas mulheres portuguesas em ação de graças por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial A Irmã Lúcia observa o fenómeno de perto A coincidência contribui para alimentar ainda mais o mistério em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima e da relação especial que João Paulo II tinha com o fenómeno de Mariana A bala a bala a juntar aos 950 brilhantes 1400 diamantes 313 pérolas uma esmeralda grande 13 pequenas 33 chafiras 17 rubis 260 turquesas uma ametista e 4 águas marinhas todas oferecidas por centenas de portuguesas e colocadas na coroa de Nossa Senhora fazem as delícias de toda a comunidade carmelita entre as companheiras de Lúcia há reações para todos os gostos desde a expressão de alegria extrema ao elevado grau de espanto pedras e bala a combinação perfeita que Nossa Senhora transporta a bala oferecida por João Paulo II e também evidente Fátima tinha já presentes em mente para oferecer ao Santo Padre no dia 13 de maio do ano 2000 Quando é um encontro particular com o Santo Padre nós temos aí umas coisitas para o Sérgio Sabe? Ao bispo da Franca não precisa de dar Olha só se for um beijinho porque uma vez vim aqui com um carnal eu vim aqui uma vez com o carnal meu pai e ele deu um beijinho fazer marca tosse um bocado e depois disse e depois disse um sacerdote ou um bispo ou um padre ou um homem qualquer que não fosse o pai nem o padrinho não beijava uma menina uma criança que fosse o carinho esteve é sinal de carinho é sinal de carinho não beijava quer fosse papa quer fosse bispo quer fosse o que fosse mas o senhor dá-lhe sé ao escorrer acima que eu tenho como segundo pai quando eu o beijo era um estudo assim não se beijavam assim as jovens as mulheres mas agora vejam-me todas eu quando saio aí fora que tenho que ir a qualquer parte a todas a todas as mulheres homens e mulheres e homens com bigode mas eu não quando saio a casa a primeira coisa que faço é ao quarto de banho levar a carne então eu ia para ti uma coisa até já me peço porque lá não pode levar a carne eu ia dizer assim se no dia na hora da beatificação simbolicamente em nome do Francisco da Jacinta e tanta gente eu podia ir lá um beijinho a Emma lo escrito a nuvo para não ter de ir lá a manhã 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 estou a ser habituada de tudo suporto olha que o santo padre o santo padre também dá beijos o santo padre já deu algo o santo padre o santo padre parece que foi aqui na cabeça foi aqui foi aqui o santo padre o santo padre já sabe pronto pode fazer o santo padre pode fazer com o santo padre eu até nessa altura guardei o véu no baralho esta vez não foi noibada o santo padre tinha beijado o véu este véu o santo padre fez o o santo padre tinha o véu guardado aos 93 anos lúcia vê os primos francisco e jacinta serem pietificados priva com João Paulo II assiste à revelação da terceira parte do segredo de fátima a minha impressão e a seriedade da vidente viva brússia não é teóloga pode ser perfeita Deus fala através dos ciclos e esta é valente numa coerência lúcida numa fidelidade aos acontecimentos de fósforos comunales amor à igreja amor ao Papa o amor aos dois primos depois a transmissão correta com toda a auxilie dos acontecimentos dos conteúdos da mensagem é no meu ponto de vista mais um argumento a favor da credibilidade daquela força da mensagem uma força de energia interior que se transmite quase por os nós do acontecimento e do distribuído convencial a irmã Lúcia sempre a vi que fazer um grande esforço para ser uma igual às outras tudo o que nós conseguíamos perceber nela era uma necessidade muito grande não ter atenções especiais não passar despercebida nunca reclamava nem exigia nada para ela era muito humilde mesmo muito humilde e se nós não soubessemos que ela era a irmã Lúcia não dizíamos que ela eu quando entrei se não me dissessem esta irmã Lúcia até porque na altura não havia assim tantas fotografias divulgadas se eu não soubesse que era ela eu podia olhar para ela como qualquer outra irmã ela trabalhava ela rezava e ao refeitório e aos recreios fazia a vida normalíssima de qualquer outra irmã e sempre se esforçou não só há o tempo que eu a conheci mas sei por aquilo que as irmãs dizem que ela sempre se esforçou por não ter nada de privilégios nada diferente Lúcia de Jesus a religiosa carmelita a vidente de Fátima a quem ainda menina Nossa Senhora apareceu morre num dia 13 a 13 de fevereiro de 2005 aos 97 anos de morte natural de acordo com a sua vontade o seu corpo permanece no carmelo durante um ano os restos mortais da freira carmelita são depois transladados em 2006 para o Santuário de Fátima é na Basílica de Nossa Senhora do Rosário que Lúcia a Santa do Povo repousa ao lado da Prima Jacinta o processo de beatificação de Lúcia está agora nas mãos do Vaticano são as coisas deste mundo e vamos a ver como vamos ser as pessoas espero que sejam um bocadinho melhores amém